Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindo a esse perfil. Para quem ainda não me conhece, eu sou advogada, sou especialista em Direito Digital. Esse aqui é um canal educacional especializado em cidadania digital, bullying, cyberbullying e segurança digital. Da sua escola, da sua família, da sua empresa. Por quê? Porque hoje nós vivemos quase 100% da vida online. Acho que nós só não estamos online quando nós estamos dormindo. E ainda assim tem muita gente que coloca o despertador para tocar e ainda está online 100% do tempo. Então aqui eu já vou chamar a minha amiga Lulima para já entrar aqui para a gente dar o nosso bate-papo. Mandei o convite. Oiê, Lu aqui. E aí? Online. E não coloca o despertador. Traga a informação. Tudo bem com você? Oi, gente. Tudo, joia. Que bom ter vocês aqui. Tudo, joia. Mas eu coloco, viu? E eu ainda tenho um aplicativo que é para controle de sono. E ainda grava ronco. Olha que curioso. Ah, tecnologia, né? Ele chama Sleep Time. E aí ele até me fala a hora que eu devo ir dormir. Ele fala, Ana Paula, já está na hora de dormir, né? E eu sou uma pessoa idosa. Nove horas eu estou na caminha, então... Tecnologia utilizada a favor, né? E fora que a privação de sono, a gente sabemos, né? Que trago, trazemos essa informação. Que a privação de sono aí mexe no nosso humor. Pessoas calmas, tranquilas. É verdade. Não costumam dormir pouco. E aí, Lu, como é que está a mentoria? Me conta. Ah, está maravilhosa. Obrigada por perguntar. É diferente, assim, eu tenho esse retorno, né? Esse feedback que tem sido diferente de tudo que as meninas têm feito. Meninas, sim. Porque, como você sabe, eu sou uma pessoa que eu abro para todos. Sem distinção de raça, cor, sexo. Mas fazer o que, gente? Desculpa os meninos, mas a mulherada está aí reunida. Em prol, né? De crescimento. E quando eu falo crescimento em todas as áreas, porque não faz sentido. Eu não acredito que tenha como você crescer em uma determinada área da vida. Se você tem uma outra ali meio capengando. Mas o legal é que esse coletivo, ele acaba trazendo troca de experiência, né? Então, não é o meu clube, eu. Eu ontem até usei uma palavra não muito bonitinha para falar. O nome é X, poderia ser qualquer outro nome. Mas é o nosso clube, né? Então, a gente meio que pega ali a estrutura de clube. E, ao mesmo tempo, utilizando aí da estrutura da produção cultural, da elaboração de um projeto, até a execução para a vida. É isso, mas obrigada. Mas é maravilhoso. E aproveitando, né? Esse momento aqui da jornada da justiça digital. Eu vou te fazer uma pergunta. Mas, antes dessa pergunta, eu vou trazer algo curioso que aconteceu hoje. Se a gente não expõe o nome, não tem problema, certo? Eu recebi, eu não costumo, né, acordar e ir já direto para o celular. Até porque eu entendo que o meu levantário demora um pouco para despertar. Então, eu vou meio sonóbula ainda tomar café, enfim. Eis que hoje, depois do café da manhã, eu olhei. Tinha ali um prêmio bem legal, assim, de uma empresa bem legal também, né? Só que a primeira coisa que eu faço, eu não sei se isso tem a ver ou não. Aí você me corrija. Ali no... Normalmente, quando é uma empresa, séria, a gente vai lá no domínio www.empresa.oe.com.br, enfim. E aí, eu achei muito estranho, porque quando a esmola é demais e o santo desconfia, eu estava dando um prêmio gigantesco. E aí, ao mesmo tempo, não tinha nada a ver, não tinha www. Ali o domínio era totalmente louco, sabe? Um código estranho. E aí, imediatamente, eu não abri e falei para a pessoa, olha, é vírus, né? Já afirmando, é vírus, não abra. Aí, qual é a questão? Ah, mas foi a fulana, foi a Ana Paula Siqueira. Dando exemplo, gente, não foi ela não, tá? Foi a Ana Paula que me enviou. Então, como a gente pode driblar isso? Claro, eu tenho certeza que a pessoa que recebeu não tinha... Isso foi num grupo? Não, foi pessoal. Recebeu o link no grupo no WhatsApp ou não? Não, foi pessoal. Tá. Foi direto? Isso. E como a gente faz aí para se proteger? Porque, gente, eu entendo que não foi má fé da pessoa que repassou, até porque ela recebeu de uma outra pessoa, né? Assim, do ciclo de amizade dela. E aí, nos ajude. Já posso mandar a segunda pergunta ou você responde? Não, já respondo essa. Bora lá. A questão é a seguinte, tá? A gente sempre vai receber esses MAURs, esses vírus, de pessoas que a gente conhece, tá? E isso tudo acontece realmente. As pessoas, elas não têm uma fé. Elas, às vezes, essa questão do brasileiro de sempre estar querendo ajudar, às vezes atrapalha, tá? Então, quem diz que aquela pessoa quer participar de um sorteio, não é? Então, às vezes, você simplesmente não quer. Eu sou uma pessoa altamente irritadiça com o WhatsApp, né? Mas, por favor, não me mande promoções, não me mande nada disso, sabe? Realmente, eu, Ana Paula, não gosto. Tem gente que, obviamente, vive de WhatsApp. Tudo bem, isso é uma opção. Só que, a partir do momento que você tem um celular, você precisa ter um antivírus. Antivírus, tá? E o que eu falo, o antivírus não é um antivírus gratuito. É antivírus pago e de empresa grande, tá? Porque é a mesma coisa. Você colocou o seu carro ali na zona azul e te roubaram, a prefeitura não vai te indenizar. Você pagou a zona azul, né? E, ainda assim, você deu mal. Agora, você imagina um antivírus gratuito. Eu acho que, assim, o poder dele de fogo, pra mim, é que nem genérico, né? Então, depois que eu vi que medicamento genérico não precisa ter 100% dos princípios ativos, eu fiquei bem escandalizada. Não sabia disso, né? Acabei descobrindo da pior forma, porque eu comprei o genérico e não funcionou. Enfim, mas tem uma resolução da Anvisa que diz que você não precisa ter 100% daqueles princípios ativos que estão no produto original. Obviamente, né? Não tem como a coisa ficar barata, né? Do nada. Não é só uma quebra de patente. Então, o que eu digo pra vocês é, sim, coloque antivírus, coloque antivírus bom de empresas de renome e, absolutamente, não clique em link nenhum, tá? Todos os cliques vão desses, sabe? Você começa a ver aquilo ali muito estranho. E, às vezes, até tem uma roupagem diferente. Então, às vezes, o criminoso virtual, ele coloca uma roupagem diferente naquele link pra você realmente achar que é um lugar sério. Às vezes, você entra numa página fake, igualzinha à página original, só que você tá lá digitando os seus dados, os seus dados virtuais e tá digitando isso pra uma empresa, obviamente, que não existe, né? Aquilo ali é só um espelho. Então, é o que eu falo. Por isso que eu não mando link pra ninguém. Se alguém quer participar do sorteio, vai lá, entra lá no site da empresa e se cadastra, né? Porque depois acontece alguma coisa, é que nem recomendação de médico. Se recomenda o médico, quando não gosta, aí vai criticar o coleguinha, né? Então, é por isso que eu falo. Gente, pra que ficar mandando link de tudo? De tudo, né? Não é necessário. Certo. E a outra pergunta, né? Já vou agora, já que obtivemos a resposta. Caso de bullying contra professor. E aí? Foi até uma coisa curiosa que eu recebi bastante perguntas essa semana sobre isso, né? E por quê? Porque os professores, em virtude das aulas virtuais, estão sofrendo demais com as agressões, não só dos alunos, mas também dos pais e de superiores hierárquicos, tá? A lei do bullying, ela é muito clara e ela não põe um limite de idade. Então, a partir do momento que existe o constrangimento, a exclusão, a ofensa, a ameaça, o apelido, né? Que é a brincadeira. Não, é brincadeira. Tudo é brincadeira, né? Isso me irrita profundamente, né? Brincadeira é quando as pessoas se divertem. Quando tem uma pessoa sofrendo, a brincadeira terminou. E aí, o que que acontece? Esses professores já, sim, estão procurando na justiça, tá? Indenização por danos morais e patrimoniais. Porque teve professor que desenvolveu até síndrome do pânico e ficou impossibilitado de dar aula. Então, todo esse período que ele não deu aula, isso, no direito, se chama lucros cessantes. Então, em virtude de um ato ilícito, daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto, aquela pessoa não pôde dar aula por X período, tá? E aí, isso se equipara ao lucro cessante e isso vai ser indenizado por aquele que cometeu o ato ilícito. Como os pimpolhos e as criancinhas não respondem, quem responde vai ser o pai e a mãe, tá? Se estava durante a guarda deles. Se estava durante a guarda da escola, aí quem responde é a escola. Essa pergunta, me veio agora essa dúvida, bom, já respondida também. Eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês. Márcia, direto de Portugal, uma queridona, coach também, enfim, maravilhosa. E citando os nomes, não, né? Todo mundo que está aqui, gente, obrigada. Vamos lá, outras perguntas eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Para quem é novo aqui, normalmente a gente fica aqui 15, 20 minutinhos mesmo, porque a gente entende também que é o horário de almoço de vocês, né? Assim como... Meu não, porque... Deixa eu contar um segredo, né? Eu acordo super cedo, então já almocei, já estou partindo para o lanche daqui a pouquinho. Trago a informação. Mas assim, aproveitando, né? Temos empreendedores aqui também. Com relação... Tudo bem, é meio redundante, já fizemos essa pergunta, mas com relação a grupo, porque de verdade, na prática, a gente entende que funciona. Trazer o maior número de pessoas ali para dentro do meu grupo, um grupo exclusivo, como eu posso fazer isso de forma segura? Na qual eu não deixo ali exposto os dados. Exemplo, dentro do WhatsApp eu sei que... No grupo do WhatsApp. Se eu crio um grupo no WhatsApp, eu vou deixar ali exposto o número de todo mundo. No Telegram, já não aparecem os outros números, né? Mas assim, ali de acordo com a LGPD, para a gente trabalhar de maneira lícita, digamos assim, e dentro da lei, qual seria a sua sugestão? Além de contratar o seu escritório, claro. A minha sugestão é o seguinte, todas as vezes que algum prestador de serviço abre uma corrente de e-mail, um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, onde existem esses dados que podem sim ser captados, precisa ter um termo específico, tá? Esse prestador de serviço tem que explicar para as pessoas que não é óbvio para todo mundo, né? Às vezes a gente acha, mas não é óbvio que todo mundo vai ver lá no WhatsApp. Gente, não existe nada óbvio, tá? Principalmente quando a gente fala de direito do consumidor. Então, precisa sim explicar. Suponhamos, ah, eu abri ali o grupo do WhatsApp para fazer o atendimento das minhas pessoas, vai, uma mentoria em grupo. Então, tem que ter um termo de uso justamente para informar para essas pessoas que o WhatsApp, o número está sendo disponibilizado junto com os dados pessoais, só que você, na qualidade de prestador de serviço, garante o sigilo e o tratamento de dados. Agora, você não pode se responsabilizar pela atividade de terceiros. Então, é importante que isso fique bastante claro, né? Porque, às vezes, a gente abre até, eu tenho muitos grupos no Facebook, né? E eu, pelo menos, sofro horrores, né? Porque as pessoas acham que só porque é advogado já cedeu ali no direito de pedir consultoria. Então, nossa senhora, é um inferno, né? E muito pelo contrário, a gente não pode, nosso órgão de classe, ele não permite dar consultoria em grupo, né? Em consultoria assim, sabe? Ah, fala aí que eu vou... Fala aí seu problema que eu resolvo, né? Então, não pode, tá? Então, tudo que a gente faz é de caráter informativo, né? E tudo o direito em tese, né? Nunca um caso específico. E as pessoas, às vezes, não entendem. Falam, ah, como que você é grossa? Você só quer cobrar? Não, gente. A questão é, a gente tem uma regulamentação de órgão de classe da mesma forma que os médicos também têm. Da mesma forma que os psicólogos também têm. Então, isso não é só uma questão do direito, né? Que, às vezes, a pessoa acha que só o advogado é chato. Não, não, tem outras profissões que também têm aí as suas regulamentações e não podem ficar dando consultoria. E essas pessoas realmente ficam achacando a gente. É terrível, sabe? Então, eu penso muito antes de entrar num grupo de Facebook, né? E, dependendo, se a pessoa é muito chata, bloqueia e acabou, né? Vai fazer o quê? E, por fim, eu queria que você, novamente, né? O Jabazão. Sempre temos o Jabá por aqui. Para a gente finalizar, fala aí a respeito do seu livro, segunda edição. Ah, é verdade. Puxa, a pessoa deixou na sala do lado, né? Terminando a obra. Mas a retura aqui do escritório, que agora tá bonitinha. Segunda edição do livro e vou disponibilizar aqui na bio, tá? Pra vocês. O meu livro, que é o Comentários à Lei do Bullying. Ele é um livro tecnicamente barato, 20, 30 reais. Que você pode encontrar aí, Saraiva, Quindo, enfim. Só que eu acredito que tem pessoas que não têm 20, 30 reais. Estamos no Brasil e precisamos entender essas discrepâncias. Então, eu fiz uma versão condensada, reduzida, 100% gratuita, que vai ser colocada aqui na bio, tá? Estamos terminando a arte e justamente a gente vai disponibilizar esse material gratuito, tá? Pra atingir todas as pessoas. E aí, o que eu pediria pra vocês é, se vocês puderem divulgar o link, né? Pra que as pessoas possam baixar, ter mais informação, proteger as famílias, né? Proteger as crianças. Você vai estar fazendo um bem, não só pra você, mas pra toda a sociedade. E sempre informação e educação é a melhor coisa, né? Por fim, me ocorreu uma coisa agora. Pra quem não sabe, a minha filha, ela não faz aula online, mas foi algo muito específico. Enfim, eu aplico junto com a escola. Tem essa conexão, porque realmente, num caso específico, ela não se adaptou. Bom, mas a Fono, por exemplo, ela faz de maneira online e dá super certo. Então, assim, como é uma pessoa que a gente já acompanha há muitos anos, uma ótima profissional, enfim. Então, eu, o meu comportamento com a Zoe, por exemplo, com relação ao momento, né? Da Tia Lili, eu deixo ela sozinha com a profissional e ali não me envolvo. Um exemplo, ah, fala tal coisa, eu não tô ali, eu entendo que é ela e a profissional. E no caso de escola, como é essa questão? Eu, como responsável, preciso estar ali acompanhando? Eu não tô falando de você dar aquela passada, ouvir o que tá acontecendo, né? E ali, rapidinho, de um cômodo pro outro. Não é essa questão, mas ali, eu estar presente, um adulto ali, e me envolvendo na questão. Como é isso? Como é esse comportamento novo? Porque não deixa de ser algo novo pra gente, né? É, então vamos lá. Primeiro ponto, a sua filha não é um caso único, né? Várias crianças não se adaptaram, tá? De jeito nenhum. Só que a grande questão é, ninguém tava preparado pra escola online. Ninguém. Então, não adianta falar, ah, é a nossa escola. Não, não tinha, tá? Ponto. Tá? Então, não tinha ninguém preparado pra isso, nem mesmo os professores, que continuam ainda despreparados, porque ninguém deu. A maior parte das escolas, infelizmente, não deu esse tipo de bagagem, né? E exigiram muito desses professores, que ele tinha que ser youtuber, legal, sabe? Não pode ter cachorro, não pode ter criança latindo na casa desse professor. Enfim, se exigiu muito e se deu pouco, tá? E a grande questão é, de cada escola, isso depende da política dela. Então, como é que você orienta os pais, né? Então, as escolas de método Waldorf orientam de uma forma. Escolas Paulo Freire orientam outra forma. Escolas construtivistas orientam de outra forma. Então, o direito, não cabe o direito invadir a pedagogia. O direito, ele tem que regulamentar. Então, qualquer que seja a sua orientação pedagógica, né? Porque a pedagogia é uma ciência. As pessoas acham que não, né? É tão desprestigiado que as pessoas esquecem que a pedagogia é uma ciência. E dentro dessas várias vertentes educacionais, que não existe certo e nem errado. Existe a vertente que dá certo pro seu filho, né? E você precisa regulamentar. Então, é pra estar aberto? É pra estar fechado? Como é que você admite isso? Coloca a regra do jogo. De forma clara. Justamente pra quê? Pro pai. Mas, peraí, eu fico? Eu vou? Eu intervenho? Peraí, estão chegando o meu filho. Eu entro lá também pra falar? Então, realmente é complicado. Principalmente se você não recebe um manual da escola. Porque realmente precisa de um manual. O dever de educar é do pai e da mãe. O dever de informar é da instituição de ensino. Tá? Então, obviamente, se você é pai e a mãe, é inadmissível que você veja o seu filho xingando, ofendendo, agredindo alguém e não falar nada. Agora, você vai expor o seu filho ao ridículo numa aula que eventualmente está sendo gravada? Claro que não. Isso é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qualquer coisa, qualquer reprimenda que você faça, isso tem que ser feito ainda com caráter de sigilo. Até pros professores. Como é que você faz essa forma de reprimenda? Porque a criançada é pronta, né? Eu tava olhando lá, minha filha tendo aula virtual, tinha um menino jogando um Pikachu pro alto. Eee, joga o Pikachu. A outra sentada, né? Com um tablet de saia de pé na beta. Sim, eles têm nove anos, eles não têm noção, né? Mas tem gente louca pra tudo. Então, é aquele momento que você tem que falar. Ó, professora, então, tem que falar pra menina que agora é a postura do aluno, né? Vamos colocar os dois pezinhos no chão, né? Porque isso, a gente não estaria na sala de aula de pé na beta com o tablet na mão. Sim, e ao mesmo tempo, como você falou, né? Não é responsabilidade dessa criança ter essa consciência, porque não tem. Mas se vem instruído, assim como as crianças nos dias de hoje já sabem ligar e desligar o microfone, então, tendo essa orientação, acaba sendo algo muito natural, né? Gostei da ideia dos pés no chão. Eu sempre cito esse exemplo, porque eu falo, pés no chão não tem perigo de cair. Pode brincar de qualquer coisa. Essa é a regra, não pode se machucar. Essa é a regra. E aí, eu sempre insisto nessa questão dos pés no chão, né? Os pés têm que estar no chão. É, até é uma questão mesmo até do próprio... Uma técnica de meditação, que não tem nada a ver com a religião, mas bastante usada, principalmente no budismo, né? Onde você... Os pés no chão é o sinônimo de presença e ajuda no foco. Então, todas as vezes que o seu pé está voando em algum lugar ou a sua perna está cruzada, a probabilidade de você estar fora do foco é muito grande. E como são os meus pés agora? Brincadeira. Gente, então, gratidão pela participação de cada um de vocês que sempre estão aqui. Olha só, eu tenho um floral aqui que é para concentração, ó. Isso aqui é um floral de bar para concentração. Não sei se dá para ver. Espera aí. Sim, sim. Então, aí você passa... E o cheiro é maravilhoso, né? Então, floral de bar para concentração é muito bom. E você passa no pulso, não precisa tomar, né? Porque tem muita gente que fala, tem teor alcoólico, eu tenho criança. Só que você pode passar na criança, no pulsinho da criança e ajuda a concentração. Então, floral de bar é uma alternativa. Eu, pelo menos, gosto muito das medicinas alternativas, né? Olha que maravilhosa. Gente, gratidão pela participação de cada um de vocês. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada por esse nosso início de tarde, né? Agora, por aqui, estamos em época de editais. Então, tá bem corrido. Nem me fale, nem me fale. Agora a banana correu atrás do macaco, né? Então, realmente, mas com certeza tudo vai dar certo. E muito sucesso aí, porque a cultura possa se espalhar pelos quatro cantos do nosso país. Obrigada. Até mais. Beijo, 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 gente. Tchau, 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 tchau. Beijo, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.